Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A cria daquele cataclismo foi a força nefasta chamada de magia. Mas nós não a banimos, pelo contrário, estudamos a vil arcana em busca de poder e fortuna. E os monstros à nossa porta? Os fragmentos profanos da conjunção? Os trolls? Os devoradores de cadáveres? Os lobisomens? Erguemos nossas espadas contra eles? Ou deixamos que outros cuidem desse fardo? Aqueles bruxos? Crianças perdidas que aprenderam as vis-feitiçarias, seus corpos modificados através de rituais blasfêmos. Criados para matar monstros, não sabem diferenciar o bem do mal. A chama da humanidade há muito se apagou em seu meio. Sim, seus números diminuíram com os anos. Mas alguns ainda percorrem nossas terras, trocando trabalhos de sangue por dinheiro. Até hoje, eles nos envergonham com sua existência. O norte sangra, fustigado pela guerra. As batalhas são a soite dos deuses, punição por nossos pecados. E não esqueçamos dos horrores, os flagelos de além do mundo. A caçada selvagem com os céus, a caada lua cheia. Os cavaleiros negros levam nossas crianças para terras desconhecidas. Alguns dizem que anunciam uma segunda conjunção. Podemos traçar uma rota de volta para a luz. Encontraremos forças para banir os magos dos nossos reinos. Unir ao redor do calor, do fogo eterno. Está chegando a hora da espada e do machado. Ninguém irá lutar nessa guerra por nós. Está chegando o tempo da loucura e do desprezo.